E a fim da semana, Liubá, Presidente do Conselho de Administração, Grupo Médio Nacional, Jorge Emanuel de Araújo Serrano, Ramutuco, Funcionário Grupo Médio Nacional, Ralo Passeio e Posto Administrativo Tutual, Município, Lauten. E a sexta foi na Laisne, Funcionário Grupo Médio Nacional, Ossidiração de Informação, Produção na Programação, Técnico, IT, Comercial, Operacional, Ralo Viazem, Bahia, Município, Lauten, Posto Administrativo Tutual, Ralo Passeio, Rode Explora Fatem Turístico. Objetivo Rússi Passeio, Ne, Ato Festeza, Sucesso Bot, Ne, BGMN, Contribui-lhe o Rússi Cobertura na Transmissão Direita, Rahu Rússi Preparação, Visita, Líder Igreja Católica, Nianmai Timor-Leste, Durante Visita Apostólica, Papa Francisco, Banação Síria e a continente Ásia, no Oceânia, Inclui Timor-Leste, Ne, Bema Papa Francisco, Visita, Durante Lorantolo, Rahu Rússi, Lóan Sia, Toro Ansanul Resim, Ida Fula Setembro, Liubã, No Dar Momento Histórico, Basarani, no Povo Timor-Leste, Ne, Bema Gemeni, Mós, Rolaparte, Liu Rússi, Divulga Informação, Além de Ne, Mós, Ato Explora Fatem Turismo e o Município Lauten. Viazem para o Município Lauten, Rahu, Iatuku, Tolo, Loro Krai, Noto, Ia Fatem Destinação, Ia Valu, Tutuala, Lauten, Mais ou Menos, Iatuku, Sanul Resim, Ida Calan. Equipa Halao Viazem Quase e Horacia Nilaran, Tamba Condição na Estrada e o Município Lauten, Ladiac, Onde dificulta Tebes, Transporte, Nebetula, Funcionário Gemeni, Sira, Rodito, Ia Fatem, Rolalais. E a Sábado Calan, Presidente, Conselho e Administração, Grupo Média Nacional, Jorge Emanuel de Arouzo, Serano, Ramuto, Codiretor Sira, No Funcionário Sira, Halao Avaliação Serviço, No Disolução, Ba Comissão, Nebe Responsável, Ba Transmissão Direita, Visita Papa Francisco, E a Fulã Setembro, Liubã, No Nemos, Reza Terço, No Taka, Rô, Divertimento. Tu Irmãi, Ia Lourão Domingo, Equipa Gemeni, Composto, Rússia, Presidente, Conselho e Administração, Grupo Média Nacional, Diretor-Geral, No Diretor Sira, Serra Edação, Jornalista no Funcionário Sira, Participa Missa Amuto, Kosarane Sira e a Tutuala, Estação Missionário São José Tutuala, Nebe Preside, Rússia, Padre João Jerônimo. Estação Missionário Sira, Estação Missionário Sira, Prepara o visitante Sira e a Tase Ibon, Valo Serenian, Maibê, Tem que ser o preço razoável. Ba Inira, Toia, Fátil, Refeira, Equipa, Viaze, Ne, Passatempo, Ia Ilha Jaco, Durante, Horacida, Nelaran, Ode, Explora, Fátil, Turismo, Nebe Fura, Tase, Nebe Mos, Rô, Nhe, Rênec, Moutin, No Aremos, Balada Sira, Ia Ilha Jaco. Passeio Nebelau, Durante, Lorontolo, Hó, Destinação Icos, Ia Ilha Jaco, Anessan, Passeio Icos, Nhan, No Tuir Mai, E Domingo, Tukutolo, Lorocraik, Equipa, Desloca, Hó, Defila, Fali, Mai, Capital, Dili. Equipa, Cobertura, GmN.